Bom dia, sexto ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos encerrar o capítulo 5 do nosso livro de língua portuguesa. Nós vamos fazer a leitura do texto aí sobre o mini mundo lá de gramado. Vamos fazer a correção das atividades e assim encerrar o quinto capítulo do nosso livro de língua portuguesa. Pedi a vocês que fizessem essas atividades na semana passada, tá bom? Vamos aqui fazer a correção, páginas 266 a 270. Caso você tenha alguma dúvida, estou disponível no plantão aí durante a manhã, das 7 às 11, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. E não deixe de mandar suas atividades pro e-mail maxnayara.com, tá bom? Não deixe suas atividades atrasadas, tá bom? Faça o controle, veja se tem alguma que você ainda não enviou e envie, certo? Vamos lá? Nós temos aí algumas imagens, né, lá do mini mundo de gramado. Se algum de vocês já tiver visitado aí o mini mundo, pode compartilhar conosco aí a sua experiência, tá bom? Vamos lá. O mini mundo, uma das principais atrações turísticas de gramado, Rio Grande do Sul, é um parque construído ao ar livre, formado por réplicas fiéis de prédios de várias partes do mundo, ricas em detalhes e únicas, baseadas em seus respectivos projetos originais. Juntas, elas constituem uma cidade em miniatura, animada por milhares de mini habitantes, onde tudo é 24 vezes menor do que a realidade. Mini mundo, gramado, miniaturas das suas viagens. 5 mil quilômetros. Essa é a distância anual percorrida pelo trem do mini mundo, que corta a ferrovia do parque de miniaturas mais famoso do Brasil. O mini mundo, gramado, é apontado por muita gente, inclusive pelo site de informações turísticas TripAdvisor, como a melhor atração da cidade gaúcha. Eu não chegaria a tanto. A melhor atração de gramado é a própria cidade, com suas ruas, casas e arquiteturas charmosas. No entanto, tenho que concordar que o mini mundo, quando avaliado dentro daquela seleção de atrações pagas, é uma das melhores coisas que você pode fazer em gramado. Principalmente se você for criança e estiver viajando com filhos ou, como eu, for um viajante com coração, digamos, jovem. Aí nós temos algumas imagens, né, lá do mini mundo. O parque reúne construções arquitetônicas de praticamente todo mundo. Conta com 2.500 mini moradores e um mini prefeito. Primeira questão. O autor do relato sobre a visita ao mini mundo, uma das atrações turísticas da cidade gaúcha, gramado, faz uma comparação entre a sua experiência e a opinião de outras pessoas. Ah, como ele identifica essas pessoas? Veja só, ele fala aqui sobre a sua experiência, mas ele trata aí também da opinião de outras pessoas. Veja só aqui no início, no primeiro parágrafo do texto, é um texto bem curto. Ele diz aqui, E essa é a distância anual percorrida pelo trem. O mini mundo gramado é apontado por muita gente, inclusive, pelo site, como a melhor atração da cidade gaúcha. Então, veja só, como ele trata essas outras pessoas? Aqui, ó, por muita gente. O mini mundo gramado é apontado por muita gente. Veja só, quando você lê, escuta ou fala essa expressão, refere-se a pessoas de forma vaga ou de forma específica? Muita gente, não sabemos quantas são, quem são, quais são essas pessoas. Então, ele se refere aí a elas de forma muito vaga, né? Mas, é a forma como ele utiliza, né? A expressão aí que ele utiliza para se referir a essas pessoas, para apresentar, então, a opinião delas. Então, o autor se refere a essas pessoas de forma genérica, utilizando a expressão, muita gente. B, onde o autor encontrou essas opiniões? Aqui também fala, veja só, inclusive, pelo site. Esse mini mundo é apontado por muita gente, inclusive, pelo site de informações turísticas TripAdvisor. No site de informações turísticas TripAdvisor. Dois. Segundo o autor do relato, o mini mundo é bastante atrativo, mas a cidade de gramado em si já é muito encantadora. Ao final, a que conclusão ele chega sobre isso? Veja só. Ele fala que a cidade em si já é muito bela. A cidade já é muito atrativa, mas o mini mundo ali, entre as atrações pagas, realmente é muito interessante. Principalmente, se você for criança, se você tiver crianças ali, né? Filhos, ou se você, assim como ele, tem um coração jovem. Então, ele conclui que, embora a cidade possua atrações não pagas muito belas, o mini mundo é um lugar turístico que vale a pena conhecer, pois suas miniaturas encantam pessoas de qualquer idade. Então, é um lugar que chama muita atenção, né? Porque é muito bonito, é interessante. Se você é criança, né? Com certeza você vai achar encantador, né? Aquele mini mundo. Se você é adulto também, né? Muito belo. Mas é uma atração paga, né? Lá de gramado. Veja só, nós temos ali uma palavra charmosa que está no feminino plural. Existe essa palavra no masculino, charmoso, charmosos? Existe, charmosos, existe. Mas, no caso ali, ele está flexionado no feminino plural. E a pergunta vem justamente querer saber por quê. Charmosa é uma característica. Veja só, nós estudamos, vimos aí, né? A classe de palavras adjetivo. Charmosa se encaixa nessa classe de palavras. Por quê? É uma palavrinha que vai acompanhar um substantivo, atribuindo essa característica. Casa charmosa, rua charmosa, vestido charmoso, pessoa charmosa, menino charmoso, enfim. Veja só que é uma característica. Ali, nós temos uma palavrinha que está caracterizando não só uma, mas outras palavras. Veja só. É a própria cidade com suas ruas, casas e arquitetura charmosas. Charmosas aqui não está concordando somente com a arquitetura que está pertinho dela, mas está concordando com ruas, casas e arquitetura. Então, para concordar, porque tanto as ruas quanto as casas e arquitetura são charmosas, ele colocou no feminino, porque rua, casa e arquitetura é feminino, e no plural, para concordar com esses elementos, todas essas palavrinhas aí. Veja só, porque está concordando em gênero e número, gênero feminino masculino, número singular plural, com os substantivos aos quais se refere simultaneamente, ao mesmo tempo, ruas, casas e arquitetura. B, caso o autor optasse por utilizar a palavra restaurantes em vez de casas, o que deveria alterar nesse trecho? Veja só, com suas ruas, restaurantes e arquitetura. Eu poderia manter o charmosas? Restaurante é uma palavra masculino ou feminino? Eu falo a restaurante ou o restaurante? É o restaurante, né? Então, é um substantivo aí que é masculino. Se eu coloco esse substantivo ali, o meu adjetivo tem que concordar com ele também, com ruas, arquitetura, mas com restaurante também. Então, quando eu tenho um elemento masculino ali, mesmo que em meio a outros substantivos femininos, o meu adjetivo automaticamente vai para o masculino, tá bom? Masculino, plural. Então, veja só, supondo que o adjetivo charmosas está qualificando simultaneamente os três substantivos, ele deve ser flexionado no masculino plural, para concordar também com o restaurante, certo? Veja só, C, caso o autor quisesse fazer um elogio particularmente apenas, um elogio particular apenas à arquitetura da cidade de Gramado, como deveria escrever esse trecho? Veja só, se fosse somente para a arquitetura, com suas ruas, casas e arquitetura charmosa, porque aí não precisaria ir para o plural, estaria concordando somente com a arquitetura, que está no singular, ficaria, permaneceria no feminino, porque a arquitetura, é uma palavra feminina, é um substantivo que está no gênero feminino, e não iria para o plural, tá? Então, esperamos que os alunos reescrevam o trecho, você vai reescrever utilizando as mesmas palavras, e flexionem o adjetivo no feminino singular, não vai para o plural, observando que a concordância se dá apenas com o substantivo arquitetura. 4. De acordo com o que vimos acima, podemos dizer que, de modo geral, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a qual se refere? Com certeza, né? Essa é uma das principais regras de concordância nominal. Veja só, observe. O minimundo e a casa do Papai Noel de Gramado são perfeitos, porque a palavra perfeitos está flexionada no masculino plural. Veja só o que é perfeito aqui. Perfeito é uma palavrinha que está caracterizando qual outra ou quais outras? O minimundo e a casa do Papai Noel. Ah, professora, a casa do Papai Noel é feminino. Sim, mas o minimundo é masculino. Então, sempre que eu tenho mais de uma palavra que o adjetivo vai concordar e uma delas estiver no masculino, o meu adjetivo vai para o masculino plural, tá bom? Por isso que perfeitos está no masculino plural. Para concordar, o que é concordar? A concordância é a harmonia que há ali entre essas palavrinhas. No caso, a concordância nominal é entre o substantivo e o adjetivo, por exemplo, tá bom? Então, para concordar com os dois substantivos aos quais se refere, minimundo e casa do Papai Noel. 5. À primeira vista, essa relação entre os substantivos e os adjetivos pode parecer difícil, mas na prática realizamos a concordância naturalmente, inclusive quando empregamos outras palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Observe. Segundo Rafael, o minimundo, quando avaliado dentro daquela seleção de atrações pagas, é uma das melhores coisas que você pode fazer em gramado. Mesmo para ele, que é adulto, o parque é interessante. Ah, identifique as palavras que acompanham o substantivo coisas. Veja só. Nós temos ali a palavra coisas. Eu tenho algumas palavrinhas que acompanham aí o meu substantivo. Mais à frente, a gente vai aprender que o substantivo é a palavra determinada e essas palavrinhas que acompanham o substantivo são os determinantes. Veja só. Coisas. Eu tenho algumas palavras ali que vão concordar com coisas. Veja só. Eu tenho uma que está concordando em gênero. Uma das melhores coisas. Das também e melhores também. Então, são essas três palavrinhas aqui, veja só, que estão acompanhando o substantivo coisas. E veja só. Estão mantendo uma relação de concordância, de harmonia com ela. Tá? Então, uma das e melhores. São as três palavrinhas aqui que concordam, acompanham coisas. B. Analisando o emprego da palavra ele no texto, observamos que ela substitui um substantivo. No texto, ele poderia ser substituído corretamente pela forma ela. Ele está onde? Para ele. Ele quem? Rafael. Segundo Rafael, tal, tal, tal. E mesmo para ele, Rafael, que é adulto, o parque é interessante. Ele está substituindo Rafael. Eu poderia colocar ela? Não. Por quê? Rafael masculino. Vou colocar um M aqui, ó. E ela é feminino. Ela concorda com o feminino. Se fosse Rafaela, aí tudo bem, mas é Rafael. Tá? Então, não. Como está substituindo o substantivo Rafael, a palavra ele deve ser grafada no masculino singular. Grafado é escrito. Tá? Escrita. Por fim, no relato de viagem que lemos sobre o Minimundo, o autor fez referência ao site de informações turísticas, TripAdvisor. Ao acessar a página e pesquisar pelo parque, de fato, encontramos informações importantes, como a sua localização, telefones para contato, fotos e os horários de funcionamento. A imagem abaixo, reproduz parte do conteúdo, observe. Então, aqui nós temos uma reprodução aí, ó, do site, do TripAdvisor. Temos a visão geral, né? Temos aqui algumas notas que as pessoas deram, ó, avaliação aqui, ó, de 22.950 avaliações, a média é 4,5. Aí tem excelente, muito bom, razoável, ruim, horrível. Aqui nós temos os comentários. Aqui, ó, as informações a respeito do lugar, o endereço, se está fechado, né? Aqui o contato de lá, nós temos um mapa, certo? E aqui tem outros lugares, né? Extensão, excursões, atividades mais vendidas em gramado. Enfim, a reprodução ali da página do site. Ah, além de informações sobre o parque, o que o visitante da página encontra? Veja só, essas aqui são as informações do parque, né? Tudo sobre. Além dele, o que nós temos? As excursões e as atividades mais vendidas em gramado. E aí nós temos outros aqui, ó, tá? Então, o visitante encontra anúncios sobre as excursões e atividades mais vendidas na cidade de gramado. B. Qual é a finalidade das fotografias presentes na página? Veja só. Ah, em anúncios, a imagem tem, ou a imagem e o desenho, enfim, tem uma função muito importante. Aqui no caso, como são lugares, né, excursões, é importante colocar as fotos para chamar atenção, né? Para convencer a pessoa a realmente comprar o pacote, fazer aquela excursão, fazer aquela viagem. Então, é chamar a atenção do usuário para as excursões e atividades que os turistas mais fazem em gramado. Você acha que se não tivesse essas imagens, apenas os anúncios aqui, sem a foto, só o anúncio, o título, você acha que chamaria tanta atenção assim? É claro que não, né? Então, o visual apela muito. Então, a foto tem aí essa intenção. C. Para avaliar um local, o site oferece ao usuário cinco conceitos que são apresentados conforme uma hierarquia. Quais são esses conceitos? Que, quando a gente fala em conceito, são esses tópicos aqui de avaliação. Ó, nós temos um, dois, três, quatro, cinco conceitos. Excelente, muito bom, razoável, ruim e horrível. Então, são horrível, ruim, razoável, muito bom e excelente. D. O que há em comum entre esses conceitos? Veja só. Essa pergunta, ela é muito vaga, né? O que há em comum entre esses conceitos? O que há em comum entre essas palavrinhas aí? Todas elas têm a função de qualificar, né? Veja só. É utilizada ali para avaliar. É horrível. O lugar é horrível? O lugar é bom? O lugar é excelente? Então, são adjetivos que têm justamente a função de qualificar os lugares visitados, né? O minimundo, que é um substantivo próprio, no caso, né? Minimundo, é excelente. Aí, o excelente dá o quê? Uma qualidade, né? Qualifica este lugar. Então, essa é a função do adjetivo, né? Então, aquelas palavrinhas aqui, estas, são adjetivos, tá bom? 2. A fim de informar os futuros visitantes dos lugares, o site oferece a possibilidade de os usuários que já viajaram para esses locais comentarem suas experiências. Analise o comentário a seguir. Veja só. É um comentário de Isabelle M. Para crianças. Vale a pena para crianças ou para quem se hospeda no hotel Rita H e ganha o ingresso gratuito. Não é um lugar legal para visitar com chuva. Veja só. Ela deu uma dica aqui, né? Ah! Como Isabelle avaliou sua visita ao minimundo? Por que, possivelmente, ela avaliou dessa forma? Veja só. Ela colocou quantos pontinhos aqui, ó? Um, dois, três. Né? Qual é? Um, dois, três. Razoável. Ela avaliou como razoável, tá? Possivelmente, por conta da chuva, né? Que ela já até disse aqui. Porque, no dia, estava chovendo e a visita foi prejudicada por esse fato. B. Qual foi o recurso que, é o recurso eletrônico que Isabelle usou para avaliar o local visitado? A gente tem essa informação bem aqui, ó. Via dispositivo móvel. Foi pelo celular, né? Que ela fez essa avaliação, tá? Dispositivo móvel. Terminamos aqui o encerramento do capítulo, tá bom? Qualquer dúvida, estou disponível no plantão até às 11 horas da manhã. Não deixe mandar suas atividades, nem de fazer nenhuma delas, tá bom? Nós estamos quase chegando aí na época da revisão. Nós já estamos na época de revisão. Semana que vem nós vamos começar a nossa. Não deixe essas atividades aí tomarem o tempo de você estudar para as avaliações, tá? Até a próxima aula. Tenham uma ótima semana. Um bom dia. Bons estudos.